Oi! Oi, galera! Meu nome é Lícia e vocês, irmãos! Tchau! Fala, galera do canal Hashtag Lúcia Almeida! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra e um louvor que eu gosto muito E eu quis compartilhar com vocês a palavra que eu quero passar antes do louvor Ela se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 Vai falar sobre lançar as redes e aqui vai ter um aprendizado bastante interessante Que muitas vezes a gente não presta muito atenção nesse versículo Mas que tem algo bastante revelador pra nós, pra nossa fé O versículo 4 ele vai dizer assim E quando acabou de falar, disse a Simão Faz-te ao mar alto e lançai as nossas redes para pescar E respondendo Simão, disse-lhe Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede Vejam que quando Jesus fala Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar Jesus não tá falando só um, ele tá falando aqui no plural Ele tá falando que tinha mais pessoas ali Então ele mandou que todos pudessem jogar suas redes ao mar alto Que eles iam conseguir os peixes que ele não tinha conseguido à noite E somente um teve coragem de falar a Jesus Que foi Simão, Pedro Ele disse, mexeu, eu trabalhei a noite toda Nada a gente apanhou aqui Nenhum peixe Quer dizer, passaram a noite toda Jogando aquelas redes Talvez tivessem até murmurado tanto A gente passa a noite toda trabalhando aqui pra nada Uma noite de sono Mas Jesus veio e disse Lançai as vossas redes Mas somente Pedro Com obediência a Jesus Ele disse o que? Bem no finalzinho aqui da parte C Do versículo 5 Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Então ele teve uma obediência Ele teve uma confiança Ele teve uma fé Fé essa, confiança essa Que precisamos exercer dia após dia em nossa vida Há uma dificuldade enorme Porque lançamos nossas redes Em alto mar E muitas vezes a gente não conseguimos Aquilo que a gente persevera tanto Pra conseguir Mas hoje Deus Ele está Usando a mim como instrumento Pra te falar Que não largue Essa rede Que você possa continuar Jogando essa rede em alto mar Para que você possa colher As bênçãos de Deus Não pare Continue Persevere Confie Tenha fidelidade E obediência A Deus Que você vai ter suas bênçãos Que você vai ter resposta Pra aquilo que você está Buscando Há tanto tempo Não importa Que você tenha trabalhado Uma noite Um ano Quinze anos Não O importante é que você vai colher Não pare De lançar essas redes Continua E persevere Porque você vai conseguir Essa foi uma pequena palavra Que Deus colocou no meu coração Neste amanhã E que você possa estar tomando posse dela Amém? Então agora eu quero louvar um louvor Que eu Acho ele muito bonito É um louvor de De adoração a Deus Porque fala assim De fidelidade E obediência A palavra do Senhor E o nome desse louvor É Não pare de mídia E se você conhece a letra Que você possa estar louvando comigo E adorando o Altíssimo Rei dos Reis Amém Amanheceu Nada pesquei Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia com outro qualquer Estava passando Sem forças Desanimado Decidida Largar tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou Volte para o parque Vai ser o lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o pará Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o pará Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Filho Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Cuida todas as suas lágrimas E mandou Eu vou te falar Pegue o que Ele te entregou Volte para o mar Que vai ser o lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o pará Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o pará Alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Filho Eu vou te amar Eu vou te amar No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar